Pessoal, parece que o Roman Abramovic vai mesmo comprar o Vasco, hein? Será que sai essa negociação? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, uma luz no fim do túnel para o meu Vascão, cara. O dono do Chelsea, que ontem mesmo acabou ganhando do Palmeiras e conquistando o título mundial, realmente, eu fico triste pelo Palmeiras porque eu tenho muitos amigos palmeirenses, enfim. As torcidas organizadas do Vasco e do Palmeiras são muito ligadas, sempre tem churrasco numa torcida, vai o pessoal da outra, então tem uma ligação especial aí, realmente uma pena o Palmeiras ter perdido o Mundial. Mas enfim, perdeu para o Chelsea. E o Chelsea é justamente do Roman Abramovic, que está planejando comprar o Vasco também, né? E veja, ele está querendo comprar o Vasco naquele esquema de SAF, que é uma lei que foi aprovada agora pelo governo Bolsonaro, e que é uma coisa positiva, como eu expliquei para vocês. Tem lados extremamente positivos nisso daí, por exemplo, o fato de que você separa o clube do futebol. O Vasco tem esse problema, é um problema crônico do Vasco, porque ele teve um monte de iniciativas no passado desastradas de esporte olímpico e não sei o que lá, que acabou drenando um monte de dinheiro. O futebol é a coisa que dá dinheiro mesmo ao clube. Então, você faz essa separação. O clube fica com o resto todo e o futebol vira uma empresa que paga um aluguel ou paga uma mensalidade para o clube, enfim, dá um dinheiro, um lucro lá para o clube, né? A ideia do presidente do Vasco é vender 90% da participação para o Abramovic e, com isso, cobrar aluguel de São Januário, se for o caso, coisa e tal. Qual que é a grande vantagem para o time? É justamente ser administrado como uma empresa, porque hoje é a diferença entre democracia e propriedade privada. Hoje o Vasco tem eleição e coisa e tal, e eu não preciso nem dizer para vocês a confusão que é cada eleição do Vasco. Tipicamente, a eleição do Vasco vai na justiça umas três vezes, a justiça manda atirar de novo, e tem caso de eleitor que vota no candidato que não era o candidato que era para ser votado. Cara, é uma confusão esse negócio. Sinceramente, eu desanimei com essas eleições do Vasco. Eu desanimei lá. Enfim, sempre confusão, muita confusão. Isso gera esse problema do clube, né? Porque é o que a gente fala da democracia. O cara tem um incentivo para fazer um monte de loucuras nos anos que ele está como presidente do clube. E depois, por quê? Porque depois vai ter que pagar dívida, vai ter que pagar contrato, vai ter que ter ação na justiça, coisa e tal. Ah, isso é problema do próximo presidente que vai vir aí, do próximo mandatário. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Vou sair torrando tudo, fazendo loucura, contratando, fazendo coisas idiotas. Por que quem vai se virar com isso vai ser depois o que vier a seguir? Não vai ser eu, né? É o problema típico da democracia, como é detalhado lá pelo Hans-Hermann Hoppe. E isso acontece em praticamente todos os clubes brasileiros. Todos eles têm essa questão de gestão bagunçada, gestão louca, absolutamente não profissional. Quando o clube é uma empresa, quando o clube tem um dono, isso você tem uma vantagem de ter uma melhor alocação desse negócio. O cara quer ter lucro. Ele vai ter uma alocação pensando no longo prazo. Não vale a pena pra ele fazer uma loucura este ano. E ano que vem tá quebrado. Porque vai ser ele mesmo. O clube é dele, né? Enfim, é uma experiência positiva. Funcionou muito bem pro Chelsea, tá? Chelsea era um clube relativamente pequeno lá na Inglaterra. E desde então, desde que foi comprado, virou uma potência enorme por lá. Então, vamos ver como é que fica com o meu Vascão daqui pra frente. Eu tenho expectativa que seja uma coisa positiva. Eu, sinceramente, não sei se esse... Aqui ele tá falando que o Chelsea vai disputar ainda o Mundial de Clube, né? Porque saiu aqui um pouco antes essa notícia do dia 11. Antes do jogo, né? Mas eu ainda tenho dúvidas nesse negócio, tá? Primeiro, porque a situação do Vasco é muito complicada financeiramente. Se vocês não sabem, o que tem de problema ali, o que tem de lambança fiscal, trabalhista, lá no Vasco, não tá no gibi. Então, é uma dívida grande. Se o cara vai topar, vai encarar isso ou não vai encarar, eu não sei. Vamos ver, né? E outra coisa que eu tenho muito medo também é que justamente o pessoal do Vasco, né? Será que o pessoal vai querer largar o osso mesmo? Vai querer topar, encarar esse tipo de coisa? Porque tem muita gente que, embora o Vasco esteja na merda, tem muita gente que ganha muito dinheiro ali, vocês sabem. Então, assim, é uma situação que eu torço pra dar tudo certo. A gente tá precisando, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau!